Olá, hoje nós vamos falar sobre a crise do liberalismo brasileiro. O principal produto de exportação do Brasil, aquele que o Brasil era mais dependente, era o café. O principal país para quem o Brasil exportava esse café era, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos. Uma grande produção industrial que os Estados Unidos tinham, um enorme operariado e um consumo de café também muito grande. Bom, só que o que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos? Essa imagem é um dos maiores símbolos da crise de 1929, do crash da Bolsa de Nova York. O que estava acontecendo lá? Havia uma enorme produção industrial e havia gradativamente um baixo consumo. Ou seja, os estoques estavam crescendo nos Estados Unidos, enquanto o operariado não poderia consumir com grande volume, como havia acontecido no final da Primeira Guerra Mundial. Quando há uma especulação da Bolsa, portanto, muita gente vendendo e pouca gente comprando, há essa crise na Bolsa. E isso representou, em escala contínua, num grande dominó, a queda da produção, logo a queda do consumo e também a queda ao aumento do desemprego. Bom, nessa imagem o que nós vemos é o símbolo da família americana consumindo automóvel. Logo abaixo desse outdoor, nós vemos uma fila de desempregados. Ou seja, os Estados Unidos deixavam de ser a grande potência capitalista na década de 20, do pós Primeira Guerra Mundial. O que isso impactou no Brasil? O Brasil sendo um grande exportador de café, portanto, tendo os Estados Unidos como seu principal comprador, passa a ter um excessivo estoque da sua produção. Ou seja, como o Brasil tinha um produto e era dependente desse produto, e os Estados Unidos pararam de comprar o café, você passa a ter uma enorme quantidade de sacas de café estocadas, acumuladas, esperando compradores. O que isso significou para agravar a crise brasileira? Isso significou que as elites que dependiam desse produto de exportação não mais conseguiam vender o produto. Ou seja, começava uma crise econômica e, além disso, começava uma crise política. Essa foi nossa aula sobre crise do café. E nós vamos retomar esse assunto para falar quais são as consequências políticas desse tema.